...por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a falta de repasse financeiro por parte do governo do Estado ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais e PSM, que tem ocasionado, além dos já anunciados recortes de convênios, a suspensão de fornecimento de medicamentos e de uso continuado. A presidência indaga a assessoria da Assembleia se a TV Assembleia fará a transmissão ao vivo. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O fez o senhor Leandro Vilaim João, diretor de Políticas de Negócios e Operações da Federação Brasileira de Bancos, foi a Baban, prestando informações relativas ao requerimento 10.942 de 2018 de autoria de deputado, informando que, tendo em vista os ataques ocorridos em agosto de 2016 e março de 2017 nas agências bancárias do município de Coronel Murta, com a destruição parcial das mesas e com risco de vida de vigilantes que estavam no local, foi decisão dos bancos, que devido à sequência de ataques e considerando as dificuldades dos órgãos de segurança em coibí-los, os bancos optaram pelo encerramento das atividades daquela cidade, haja visto o risco dos moradores e consumidores locais. Laura, eu estou pedindo esses requerimentos, eu não estou vendo os requerimentos depois. Dessas respostas, eu falo assim, peço a cópia dos requerimentos, aí depois eu não vejo os requerimentos depois, os ofícios. O ofício do senhor Martin Rahn, diretor da Organização Internacional do Trabalho, OIT, Brasil, prestando informações relativas ao requerimento 11.023 de 2018, de autoria de deputado e do deputado Arnaldo Silva e João Leite, acusando o recebimento das notas taquigráficas da 11ª reunião extraordinária da comissão, que debateu as condições de trabalho dos oficiais de justiça e avaliadores do Estado, especialmente quanto à garantia de sua segurança e integridade física, informando o procedimento de encaminhamento de denúncia à Organização Internacional do Trabalho. O ofício do senhor Paulo Henrique de Orze da Monta, subpreendedor da 4ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, prestando informações relativas ao requerimento 11.094 de 2018, de autoria de deputado e do deputado Antônio Carlos Arantes, informando que a Polícia Rodoviária Federal, combate fortemente o contrabando de armas, munições, explosivos e drogas, com ações de inteligência e com a integração com as demais forças de segurança pública do Estado. A presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Conforme consta aqui na pauta, que tem por finalidade de apreciar a matéria, consta na pauta, receber, discutir e votar a proporção da comissão, e, de forma especial, debater a falta de repasso financeiro por parte do governo do Estado, ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares, que tem ocasionado, além dos já anunciados cortes de convênia, suspensão de fornecimento de medicamentos de uso continuado, deputado João Leite. Então, é algo assim estarrecedor. E aqui, deputado João Leite, mais uma vez, mais uma vez, o senhor secretário de Estado de Fazenda, através do ofício 1267, referente ao convite para a audiência pública para debater a falta de repasso financeiro conforme o ofício, agradece o convite em virtude de compromissos já assumidos anteriormente. O secretário de Estado de Fazenda, o senhor José Afonso Bicalho, não pôde comparecer à audiência pública para explicar por que ele não está repassando a verba do IPSM. Em outro ofício, o secretário de Planejamento e Gestão também faz a mesma referência e diz a mesma coisa, agradecer o convite, mas, em virtude de compromissos já assumidos no atendimento, não poderei participar. Então, tanto o José Afonso Bicalho Beltrão quanto o secretário de Estado de Planejamento e Gestão e o Vércio Miranda de Magalhães deixam de comparecer à audiência pública considerando terem outros compromissos. Engraçado, deputado João Leite, que eles foram aqui convocados para uma audiência pública, aqui também não compareceram, e o fato de não ter comparecido, nós podemos, inclusive, realizar essa nova convocação, é bom deixar isso claro, mas, antes mesmo, deputado João Leite, é bom deixar isso aqui claro, registrado em notas, está aqui gráfico, antes mesmo de adentrar a audiência pública aqui na fase seguinte, eu passo a palavra à vossa excelência considerando a gravidade do tema e de tantos outros que o Estado vem sendo tocado. ou seja, uma forma atabalhoada, hoje nós podemos dizer que o Estado encontra em cacos, o Estado está completamente destruído em todas as suas políticas públicas. Está chegando aqui o Tenente Coronel Russo, presidente da AMEA, também o convido para tomar assento à mesa, já se faz presente aqui o Sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Escobon, e o Cabo Álvaro Rodrigues Coelho, presidente licenciado do Centro Social do Escobo e Soldado, que daqui a pouco, no início da audiência, nós passaremos a palavra a eles. Com a palavra, o deputado João Leite. Deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, senhores militares aqui presentes, militares da reserva, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, dos bombeiros também, que comparece a essa audiência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, para tratar de um tema que preocupa não apenas esta Comissão de Segurança Pública, mas preocupa, eu creio, a todos os mineiros. A situação do Instituto, da Polícia Militar, dos bombeiros militares do Estado de Minas Gerais, é algo criminoso, porque nós estamos tratando de apropriação em débita. O governo do Estado está recolhendo o dinheiro dos policiais e bombeiros militares e, ao invés de colocar no fundo específico, usa, nós não sabemos onde se está usando esse dinheiro no caixa único do Estado, para onde está indo o dinheiro que pertence aos policiais e bombeiros militares e suas famílias. Se nós já tínhamos uma situação verificada pela Comissão de Segurança Pública, onde eu acompanhei o deputado Sargento Rodrigues e as lideranças dos bombeiros e da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no IPSM, nós já vemos uma situação de um déficit de mais de 3 bilhões com os policiais, bombeiros militares e com suas famílias. É algo inaceitável. O governo sequer tem o cuidado de vir explicar. Eu imagino que os policiais reformados, os bombeiros reformados, os policiais e bombeiros da ativa, neste momento, gostariam de uma explicação do governo, reiteradas vezes essa comissão, por requerimento do deputado Sargento Rodrigues, por solicitação das lideranças dos policiais militares e bombeiros militares, convida, chama essa Assembleia o secretário de Fazenda, o secretário de Planejamento, o comando da Polícia Militar, dos bombeiros, chama aqui também o diretor-presidente do IPSM e eles não dão uma resposta. Nós temos uma grande oportunidade agora de cada vez fortalecer mais o parlamento, o poder legislativo. Este poder representa a população de Minas Gerais, esse poder representa os policiais militares, os bombeiros militares, a força da democracia tem que estar no parlamento. Ainda bem que vocês escolheram representantes para estar aqui nessa casa, ou representante do nível, da qualidade do deputado Sargento Rodrigues, autor de mais de 50 leis para organizar e atender a polícia e os bombeiros militares para que eles possam bem atender a população de Minas Gerais. Mas, mais do que isso, nós precisamos ter instrumentos que obriguem a presença do poder executivo na Assembleia Legislativa. Nós não podemos aceitar mais que um convite não seja atendido pelo poder executivo. Esse poder, o parlamento, é o responsável na representação da população de exigir respostas de onde está o dinheiro do... daquele que está colocando dinheiro no IPSM. Onde está esse dinheiro? Onde estão os 3 bilhões que pertencem aos policiais militares, aos bombeiros militares e suas famílias? E, agora, pasmem todos da população de Minas Gerais. O IPSM, o governo do senhor Pimentel, o governo do PT, ele deixa de repassar medicamentos de uso continuado. Ora, todos nós sabemos o que é uma carreira de um bombeiro e de um policial nas ruas enfrentando criminosos, enfrentando fogo, pulando dentro de um rio arrudas com esgoto para fazer salvamento. como ficou esse policial? Como ficou esse bombeiro terminado a sua carreira? Eu não tenho dúvida nenhuma com algumas lesões, e com algumas lesões psiquiátricas, inclusive. Entrar numa vila para enfrentar criminosos, entrar no escuro da cidade para enfrentar criminosos, eu não tenho dúvida nenhuma que deve trazer para esse profissional da segurança pública algumas sequelas. E essas sequelas, elas são enfrentadas com medicamento de uso continuado, pois o governo do Estado para de pagar medicamento continuado para policiais que nos serviram, para mulheres de policiais que já morreram e de bombeiros e que precisam de medicamento, ora, o policial foi para a rua, eu sei o que é isso, na minha casa ficavam cinco filhos para trás para minha mãe cuidar, hoje minha mãe usa medicamento de uso continuado, a família do policial sente também, eu imagino o que está sentindo hoje o filho do policial, do bombeiro, quando ele recorre ao hospital, a mãe recorre ao hospital, o pai do menino, da menina está na rua, está numa ação e quando chega no hospital não tem atendimento, porque o governo do PT não repassou o dinheiro que o policial colocou lá no fundo, é um dos maiores escândalos da história de Minas Gerais, um governo que abandonou a polícia, os bombeiros que nos servem com suas vidas, abandonou esses policiais, esses bombeiros e suas famílias, olha o tamanho e o tamanho do desprezo, ao não vir aqui nenhum representante do executivo. nós temos que imediatamente, deputado sargento Rodrigues, aí é uma ação que vossa excelência domina mais, muito mais do que eu, mas é uma ação imediata na justiça para que não falte o medicamento do policial que está na reserva hoje, que está afastado, do bombeiro que enfrentou o Arrudas, enfrentou um incêndio, enfrentou um desencarceramento na estrada, juntando os pedaços de pessoas na estrada e agora falta para essas pessoas o medicamento de uso continuado para que essa pessoa esteja equilibrada, tem que ser uma ação imediata na justiça, tem que ser um contato com o presidente do Tribunal de Justiça para que seja obrigado imediatamente o governo a retomar a entrega dos medicamentos. se é grave se é grave tomar o dinheiro apropriado o dinheiro do policial do bombeiro é muito grave faltar o medicamento de uso continuado. Eu imagino como que está essa pessoa agora. Como é que ela está? Desequilibrada. Nós não sabemos o que pode acontecer com alguém que sofreu o corte no seu medicamento. Pode ter um suicídio. Então, tem que ser uma ação rápida. Eu estou à disposição, mas sei que V. Exª, com a sua competência, não abandona nunca seus companheiros. Sei que V. Exª tomará uma medida, mas eu estou à disposição também para, se for necessário, nos deslocarmos ao Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Justiça, para que seja tomada uma ação imediata. A outra coisa importante também é que a Justiça determine o atendimento dos policiais e de seus familiares através da Justiça, imediatamente, porque os nossos policiais, os nossos bombeiros não podem estar em uma ação na rua com seus filhos, sua mulher doente em casa. Isso é inaceitável. Então, tem que ser uma ação imediata. Cansamos de esperar o Poder Executivo vir aqui. Cansamos. Nós não acreditamos mais. Então, os homens de bem, os representantes da população, então, nesse caso, vão à Justiça para cobrar os direitos daqueles que nos defendem nas ruas, quer seja numa ação criminosa contra a população, quer seja numa ação de salvamento, de desencarceramento, de afogamento, do que for. Eles não podem continuar na situação. É uma ação imediata que eu creio, deputado Sargento Rodrigues, respeitando o seu comando e respeitando a sua inteligência, o seu conhecimento nessa questão, mas eu creio que, imediatamente, nós temos que buscar a justiça em favor dos nossos policiais, dos nossos bombeiros e de seus familiares. Deputado João Leite, V. Exª traz aqui uma preocupação. e os policiais e os bombeiros militares que nos assistem todos os dias pela TV Assembleia, os cobram. Ô, deputado, por que que eles são convidados e lá não comparecem? Além do senhor V. Exª Miranda de Magalhães, secretário de Planejamento e Gestão, e o convite ao senhor José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, foram convidados, deputado João Leite, o senhor coronel Helbert Figueiró de Lourdes e o coronel BM Cláudio Roberto de Souza e também o coronel PM Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos. Coronel Helbert Figueiró, comandante-geral da Polícia Militar e sob a égide da Lei 10.366-90, tenente-coronel Russo, ele é membro nato do Conselho e presidente do Conselho de Administração do IPSN. É bom que nós temos alguns policiais militares, bom que eles entendam isso. O comandante-geral da PM, ele é membro nato do Conselho e presidente do Conselho de Administração do IPSN. Por que que eu estou frisando isso, tenente-coronel Russo? Porque o coronel Helbert Figueiró está fazendo um tour pelo Estado. Tour, não tem outra palavra, é um passeio turístico, para traduzir, melhor, um coloquial, um português bem coloquial, ele está fazendo um turismo visitando as 19 regiões integradas da Polícia Militar. Qual o objetivo? O mais engraçado, deputado John Leite, ele escolheu a época da campanha, tenente-coronel Russo, para alardear os quatro cantos que a conta não fecha do IPSN. E na mesma ladainha de Fernando Pimentel do PT, mesmo discurso, é um show, é um show aéreo, porque, inclusive, hora vai de avião, hora vai de helicóptero, tenente-coronel Russo. Eu tenho informações aqui de policiais militários da Ativa, que disse, olha, Barbacena, chegou de helicóptero, comandante-geral, e o policial militar falando assim comigo, o cabo eleitoral do Pimentel chegou de helicóptero, o cabo eleitoral do Pimentel saiu de helicóptero, usa toda a estrutura da polícia militar, helicóptero, avião, diárias não faltam, tenente-coronel Russo, para todo o staff dele, as diárias são pagas imediatas, agora a tropa mesmo, lá na ponta da linha, tem gente do batalhão de choque até hoje esperando essa, essa, essa verba ser paga, dinheiro que eles trabalharam, e durante o carnaval de 2015, 2015 deputado João Leite, a denúncia chegou, cabo Coelho e sargento Alexandre, 2015, os policiais do batalhão de choque de Belo Horizonte, foram reforçar o policiamento em Diamantina, Mariana, São João Del Rey e Ouro Preto, e até hoje não receberam as diárias, agora, para o comandante-geral e seu staff, e olha que é um staff que dá inveja em qualquer deputado, viu deputado João Leite, pelo número de carros, carros, motoristas, ajudantes, né, pilotos, dá inveja em qualquer deputado aqui desta casa. Bom, agora, Tenente Coronel Russo, ele quer colocar a culpa nos reformados da PM do Bombeiro e nas pensionistas, porque o discurso que ele faz, e é bom que os policiais militares que estejam nos assistindo nesse momento, eu, inclusive, peço a a nossa assessoria de comunicação, que publique na nossa página, que nesse momento está sendo transmitida ao vivo à audiência pública, para que os nossos policiais e bombeiros militares possam acompanhar a TV Assembleia ao vivo, ele chega, deputado João Leite, com todo esse staff, faz chamada, uma chamada para os policiais da ativa, não permite que reformados entrem, e olha que o reformado é um contribuinte compulsório, né, o Tenente Coronel Russo já reformou, né, Russo, é contribuinte compulsório, Cabo Coelho também já reformou, eu também sou reformado, então nós somos contribuinte compulsório do IPSN, também são, todos eles que estão aqui também são reformados, né, então o que acontece, os que estão aqui presentes nos acompanhando, ele começa falando o seguinte, presta bem atenção, eu estou com 30 anos e 6 meses de polícia militar, e há cerca de 30 dias, há cerca de 30 dias, ele está há quase dois anos comandante geral da polícia militar, nos dois primeiros anos foi chefe do gabinete militar, e agora comandante geral da PN, há cerca de um ano e oito meses ela é comandante geral da polícia militar, que ele assumiu lá em janeiro de 2017, que eles fizeram uma dobradinha, ele e o Coronel Bianchini, eu fico dois anos, você fica dois anos, fizeram um acerto com o governo, então ele assumiu o comando da polícia militar em janeiro de 2017, então ele tem um ano e oito meses de comando, e ele chega falando isso, e já visitou várias regiões, olha, eu tenho 30 anos e 6 meses de polícia militar, e há cerca de 30 dias eu tomei pé da situação do IPSM, olha, mas já começou errado, por quê? Porque o comandante geral da polícia militar, Tenente Coronel Rosso, ele é presidente do conselho de administração, olha, quantas reuniões ele fez nesse conselho, quantas vezes ele exigiu as planilhas, mas pasmem, ele vai lá para fazer uma defesa do governo, dizendo o seguinte, olha, como nós descobrimos, deputado João Leite, Vossa Excelência estava conosco, Tenente Coronel Rosso estava, no dia 5 de fevereiro, Sargento Alexandre, presidente da Escobon, Cabo Álvaro Rodrigues Coelho, o Cabo Coelho estava lá, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados, no dia 5 de fevereiro, nós recebemos a planilha das mãos do Tenente, do Coronel Vinícius Rodrigues, diretor-geral do IPSN, isso em 5 de fevereiro, o comandante-geral já tinha um ano e um mês que comandava a Polícia Militar, dando conta de um desvio criminoso por parte do governo do PT em Minas Gerais de mais de 3 bilhões de reais, 3 bilhões de reais, deputado, mas o senhor fala que é desvio criminoso, é, é desvio criminoso, o artigo 315 do Código Penal diz o seguinte, né, Coronel Rosso, dar a destinação diversa das rendas públicas daquelas previstas em lei, então a lei fala, olha, o governo tem que contribuir com 20% no salário do servidor, e o servidor com 8%, o governo está desviando a contribuição patronal e a do segurado, e o desvio é permanente, então ele está em flagrante permanente, mas aqui, deputado João Leite, não tem Ministério Público, não tem Tribunal de Contas, o Ministério Público não tem feito uma única denúncia contra esse governo, cadê o Ministério Público? Cadê o combativo Ministério Público? O Ministério Público, gente, teve coragem de arquivar a denúncia que eu protocolei pelo uso do helicóptero do governo do Estado para buscar o filho do governador com a cara cheia de álcool no Réveillon, lá no condomínio de Escarpa do Lago, dizendo que não houve improbidade. O Ministério Público arquivou a denúncia, ô Ministério Público, tem dó do cidadão, tem dó do contribuinte, cadê o Ministério Público que foi chamado para essa audiência, deputado João Leite? Está aqui, Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro, coordenador de defesa dos direitos humanos e controle externo da atividade policial, promotor de justiça, não mandou o recado, não veio. Amanhã eles querem que vota, deputado João Leite. Amanhã eles vão vir aqui para votar. Nova dotação orçamentária. Amanhã eu vou cobrar do Procurador-Geral de Justiça, igualzinho eu fiz na última quarta-feira. Se o presidente da Assembleia está achando que vai votar alguma coisa aqui amanhã, ele vai ter que primeiro fazer o Ministério Público vir aqui nas audiências públicas da comissão. Não vem. Não vem. O Ministério Público é o bam, bam, bam. Além de não apurar nada, nenhuma denúncia contra esse governador, o Ministério Público que é omisso no nosso Estado, tem sido omisso, a não ser para pegar um pobre coitado de um prefeito ou de um vereador ali por causa de problema de diária. Aí eles são bravos. Agora, para olhar para o pobre umbigo, eles não têm coragem de olhar, não. Então, deputado João Leite, três bilhões de desvio. E vai o comandante-geral da Polícia Militar, vai com a ladainha dele. É uma ladainha. Então, a conta não fecha. Imagine que se o governador, ele fala desse jeito, viu, Rússio, eu tenho áudio aqui gravado. Tem áudio. E o áudio recente agora dá a passada dele para o Uberlândia. É vexatório o áudio. Vexatório. Uma pena que eu esqueci de passar para a assessoria para a gente passar o áudio dele aqui. Mas eu acho que vai dar tempo. Vou passar a palavra para o deputado João Leite que eu vou pedir assessora. A gente vai passar o áudio do comandante-geral. Aqui tem 13. O áudio dele, o outro era de 42 minutos. Mas tem um de 13 que ele a todo momento fala. E se o governador pagar os 3 bilhões, como é que fica a rede orgânica da Polícia Militar e do Bombeiro? Porque quem paga é o Tesouro. Quem paga os proventos dos reformados e pensionistas é o Tesouro. Aí sempre foi o Tesouro. Ele descobriu agora? Ele descobriu agora que foi o Tesouro? Todos os governos passados foi o Tesouro que pagava. E o comandante-geral da Polícia Militar. Aí ele fala que ele está preocupado porque ele vem fazendo uma conta que nos últimos 30 anos o número de reformados aumentaram. E que nos últimos anos houve uma saída de 2.600 homens, 2.000 homens. Tudo isso, gente, aconteceu por causa das ameaças da reforma da Previdência em Brasília. Foi. Agora, foi culpa dos senhores que tiraram 30 anos? Os senhores pagaram o IPSM e continuam pagando. 30 anos cumprindo a missão de vocês. E agora, então, são os senhores que são responsáveis pelo rombo, pelo desvio criminoso, porque o cálculo atuarial não fecha, mas não há equilíbrio financeiro, porque o IPSM tem um rombo de 3 bilhões? Então, ele tenta justificar, Tenente Coronel Russo, que a conta não fecha e que ele insinua claramente que os policiais militares e bombeiros militares da ativa reformada e pensionista têm que pagar uma contribuição maior da Previdência. Tem que aumentar a líquida de contribuição. Ele não fala claramente, mas ele insinua dizendo que a conta não fecha, que os reformados são pagos pelo governo do Estado. Olha, alguém tinha que pagar, óbvio. Ah, mas a Previdência nossa está deficitária. Mas, engraçado, o comandante-geral da PM descobre isso. É em pleno período eleitoral para ele fazer um tour, fazer um turismo, gastando rios de dinheiro com helicóptero, com avião, com carro, com diária, para dizer que a conta não fecha. Gente, é vergonhoso, Tenente Coronel Rosso, é vergonhoso você ver o comandante-geral da Polícia Militar apunhalar a própria instituição pelas costas. Alguém diz aqui que a conta do judiciário não fecha? Alguém fala aqui que a conta da Assembleia não fecha? Do Tribunal de Contas não fecha? Do Ministério Público? Mas não. O Coronel Elvis Figueiró é o salvador da pátria. Ele diz que a conta da Previdência dos Militares em Minas Gerais não fecha, mas só descobriu isso no período de campanha. Ele não passa de um assessor de Pimentel tentando tapar o sol com a peneira de um rombo de 3 bilhões de reais. E agora, desde fevereiro, se eu não estou equivocado, março, cortaram o remédio de uso continuado. o Tenente Ebert que serviu comigo no Batalhão Rotam, Fábio Ebert da Fonseca, me ligou há cerca de um mês atrás, eu viajando, falou, deputado, o senhor tem que cobrar lá, deputado. Eles cortaram o medicamento de uso continuado. Eu sou um desses que recebeu o remédio. Milhares de reformados da PM do Bombeiro, pensionistas que tomavam o remédio, foi cortado. Gente, é o fim do mundo. Cortar mais o quê? Deu calote nos consignatos, mandou o nome do servidor público civil e militar para o SPC Serasa, um desvio de 4 bilhões do IPCENG, 3 bilhões do IPSM, um calote de 8,1 bilhões nas prefeituras, 2 bilhões para os hospitais filantrópicos. Gente, terra arrasada e tem a cara de pau de ser candidato à reeleição, deputado João Leite. É assim, é um disparate. Destruiu Minas Gerais. Agora, ele não destruiu, não foi só a segurança pública, ele destruiu, foi tudo. Não tem uma área desse governo que funciona contento. Ré salvado, como disse aqui o meu ilustre colega e competente deputado Antônio Carlos Arantes, uma única área que eles foram bem. Uma única. que é a área da publicidade oficial. O governo gastou em 2015 97 milhões com publicidade oficial, em 2016 100 milhões, em 2017 100 milhões e esse ano eles aprovaram 85 milhões de reais. Isso do Tesouro Direto Estado. Sem contar Semig, Copasa, Codenji, Codemig, Taesa, todas essas estatais empresas de economia mista em que o governo tem aportado vultuosas quantias para a publicidade oficial. Então, você que está nos assistindo neste momento, prometeram o Piso Nacional da Educação, deputado João Leite, deram o golpe dos professores, que o deputado Rogério Corrêa com a senhora Beatriz Serqueira aprovaram a PEC que enganou os professores, que agora acabou, acabou, enganaram os professores com a PEC 49, uma PEC que não garante reajuste automático do Piso Nacional da Educação. Então, você que é professor, a senhora, o senhor que é professor, e professora, não existirá aumento automático com a aprovação da PEC 49, que nós votamos favorável, deputado João Leite, tanto eu como vossa excelência. Votamos para mostrar para eles que nós somos a favor dos profissionais de educação, mas a PEC foi articulada para dar fim à greve dos profissionais de educação e eles, os bastidores, tramaram isso com o governo e os professores caíram na lábia de Rogério Corrêa, primeiro secretário dessa casa e Beatriz Serqueira, presidente da CUT. Caíram na lábia, aprovaram a PEC, não haverá pagamento automático. Por quê? Porque deputado estadual não pode aprovar a proposta de emenda constitucional, nem lei complementar, nem lei ordinária, que vai sobrepor dispositivo da Constituição da República, especialmente do artigo 37, inciso 10, que diz que é assegurada a revisão geral anual, que esse governador não cumpriu. E todas as vezes que houver necessidade de aumentar a salada de servidor público, lei específica deverá ser encaminhada para a Câmara Municipal, para as Assembleias ou para o Congresso Nacional. Então é assim que funciona a Constituição da República. E aí enganaram os professores. Mas pelo menos não foi por falta de avisar, deputado João Leite. Vossa Excelência avisou, eu avisei, o deputado Bonifácio Morão avisou, nós que tivemos a coragem, nós avisamos. Vocês estão sendo enganados. É assim que esse governo faz. Vai enganando, enganando, enganando e empurrando com a barriga. Gente, terra arrasada. O cenário da atual gestão em Minas Gerais é terra arrasada. basta saber que até remédio de uso continuado foi cortado pelo IPSM. Por quê? Porque são mais de 3 bilhões, Eustáquio. Mais de 3 bilhões desviados dos cofres do IPSM durante a gestão do atual governo em Minas Gerais. 3 bilhões de desvio criminoso porque até a contribuição que é descontada no contra-cheque de cada policial e bombeiro militar ativo e inativo, o governo está desviando para o Caixa Único que não repassa. Então, a conta, aí o coronel Elber tinha que falar assim, a conta realmente não fecha. Ele está preocupado porque aumentou o número de reformados. Graças a Deus que o nosso pessoal está conseguindo reformar e não está morrendo antes da hora. Graças a Deus. Então, se reformou é porque cumpriu 30 anos. Aí ele ataca a lei complementar 109. Queria dizer aqui para o coronel Elber de Figueroa que a lei complementar 109 que permite 20 anos de polícia e 10 do regime geral poder reformar. E tem que lembrar que a lei orgânica da Polícia Civil que é a lei 5.406 de 69 já prevê isso há décadas. Que a PM copiou isso da Polícia Civil. Nem por isso o chefe da Polícia Civil ataca a legislação deles. Alguém precisa dizer isso para o Elber de Figueroa de Lourdes para o cabo eleitoral de Fernando Pimentel do PT. Ou seja ninguém da Polícia Civil ataca a lei 5.406 que a PM durante o comando do coronel Renato Heira de Souza em 2009 quando aprovamos essa lei e ela foi um benefício enorme para policiais civis para policiais e bombeiros militares nenhum chefe da Polícia Civil ataca a própria lei orgânica deles. Aí o coronel primeiro ataca essa lei ele fala que a conta não fecha mas que o governador pagar os 3 bilhões como é que fica a rede orgânica e o pagamento dos proventos dos reformados da reserva e pensionista fica do mesmo jeito que tal o jeito que sempre ficou por quê? Porque ele tenta insinuar que para essa conta fechar os policiais militares da ativa bombeiros reformados reserva e pensionista tem que aumentar a alíquota de contribuição porque hoje os reformados gastam 56% da folha é isso que ele fala ele fala abertamente isso agora o que nos deixa estarrecido o tenente coronel Rosso é que algumas pessoas começam até acreditar e assim a desfaçateza do coronel Helio de Figueroa é uma desfaçateza ele vai pregar isso até o final da campanha e eu quero aqui deixar um alerta aos policiais e bombeiros militares da ativa que estão nos assistindo pela TV Assembleia nesse momento pergunta para o coronel Helio de Figueroa o seguinte quando ele abria a pergunta pergunta para ele assim e quanto aos quatro anos de não reposição da perda inflacionária que a lei determina a revisão geral anual que hoje é da ordem 25% segundo IPCA o senhor cobrou do governador pergunta para o coronel Helio de Figueroa durante o turismo que ele está fazendo pelo estado com dinheiro público pergunta para ele assim olha por que que até hoje o senhor também não fala sobre os dois anos e nove meses de parcelamento de salário por que? tinha que perguntar para ele pergunta para ele porque tem policial e bombeiro militar que aposentou tem dois anos e o governo do PT em Minas Gerais não pagou as férias prêmios a diferença de promoção as diárias que o servidor tem direito dois anos pergunta para ele porque o governador deu calote nas instituições financeiras que fizeram que o servidor fez empréstimo consignado e o governo dando o calote descontando no contra-cheque do servidor deu calote nos bancos e os bancos estão mandando o nome do servidor para o SPC Serasa negativando e aí o servidor sofre mais ainda por que deputado porque tem que arrumar advogado para lá tirar o nome do SPC e de uma coisa que ele está pagando religiosamente no contra-cheque dele pergunta isso para o comandante-geral pergunta para o comandante-geral e com os cortes do convênio o hospital clínicas laboratórios médicos dentistas os policiais estão saindo de Janaúba Januária para ter que vir em Belo Horizonte consultar aqui que cortou o hospital conveniado lá em Uberlândia Uberaba Passos de Minas Unaí Paracatu João Pinheiro Varginha Tajubá Pousa Alegre ou seja em todo o estado Nanuque Carlos Chaga Teoflotone Valadares cortou os convênios o estado inteiro aí deputado João Leite quais são as consequências dos cortes é aí mais uma forma de afetar o servidor terente coronel Rosso cortou o convênio o policial tem que pegar o carro dele botar a gasolina do próprio bolso pagar um lanche na estrada um almoço e às vezes até um pernoite dependendo do tipo e a complexidade do exame que ele vem fazer com a esposa ou com os filhos dele se ele sair de Iturama talvez cumprimentar aqui os alunos do Instituto Federal de Minas Gerais o campus Ouro Preto curso de licenciatura física e geografia parabéns aqui sejam bem-vindos à Comissão de Segurança Pública da Assembleia talvez deputado João Leite o coronel não sabe onde é que fica Iturama e os nossos queridos alunos aqui porque Ouro Preto está aqui do lado Iturama está 800 quilômetros de Belo Horizonte está depois de Uberaba depois de Frutal 800 quilômetros de Belo Horizonte a cidade de Iturama e o policial militar está saindo de lá para vir aqui consultar no hospital da Polícia Militar em Belo Horizonte porque o governador deu calote em 3 bilhões bilhões no Instituto de Previdência dos Servidores Militares esse instituto faz os convênios com hospitais clínicas médicos laboratórios à medida que ele deu calote os convênios foram cortados então o policial tem que sair de lá andar 800 quilômetros 700 quilômetros 600 quilômetros 500 quilômetros este é o governo aliás o desgoverno do PT em Minas Gerais não tem uma área que eles não destruíram não existe se tiver algum petista mais animado aqui nesse ambiente o deputado João Leite que queira falar não o governo foi bem eu já disse aqui tem uma área que eles foram bem demais da conta da publicidade oficial e ainda queria deputado João Leite bom a gente ver estudante eles queriam ainda vender a Codemig nós da oposição não deixamos entramos com a ação popular obstruímos plenário obstruímos CCJ obstruímos tudo 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 que nós podíamos usar graças a Deus que nós conseguimos porque a Codemig sem receita de impostos que é fora receita de impostos ela gera por ano 800 milhões de reais é com ela que o governo ainda consegue fazer investimentos na educação na saúde e na segurança porque o dinheiro dos impostos da forma que o Estado está debilitado do ponto de vista fiscal e orçamentário o dinheiro dos impostos não dá para fazer investimento nenhum graças a Deus deputado João Leite o NIOB é nosso lembro como vossa excelência fez ali um cartaz durante votação em plenário e colocou lá por quê? porque a CBMM que é a empresa que explora o NIOB em Araxá ela tem uma exploração prevista para 400 anos milhões e milhões e milhões de toneladas de NIOB o Brasil é detentor de 75% da exploração de NIOB do mundo em Araxá o Brasil Araxá e aí eles queriam torrar preso de banana e por que eles queriam torrar preso de banana? porque queriam fazer campanha porca mesquinha para fazer ponte porto de saúde entregar ambulância para entregar prefeito às vésperas da eleição buscando a reeleição um governo um verdadeiro lixo um desrespeito um governo que criou seis secretarias milhares de cargos comissionados senhores estudantes senhoras estudantes tem um andar aqui na CEMIC uma hora dessa vai cair de tanto cargo comissionado mas não é carguinho de mil e quinhentos dois mil reais não é dez mil vinte mil trinta mil reais cargos da única caneta do governador lá na CEMIC enquanto isso escolas de tempo integral deputado João Leite estão ficando sem merenda escolar eu morei aqui na cabana do pai Tomás porque tem gente que olha pra gente e fala assim é deputado é milionário eu morei até os trinta e quatro anos na periferia deputado João Leite vossa excelência morou do lado que era a Vila Oeste do lado da cabana do pai Tomás só na cabana do pai Tomás eu morei vinte anos eu estudei escola pública eu estudei na primeira quarta série na escola Geraldo Jardim Liares no bairro Madre de Ertudes que é grudado ali na cabana eu sei o que que é depender de comer um mingau ou um macarrão no intervalo na hora do recreio eu sei eu sei o que uma criança humilde da periferia precisa e o governo deixar de repassar mas enquanto isso deputado João Leite lá nos palácios foram gastos novecentos mil reais com salmão lagosta camarão ggg não é aqueles pituzinhos que vocês comem lá na beira da praia não você está rindo é carne de angos carne bovina de angos que eu só descobri depois que eu vi a lista o menu de pimentel eu nem sabia que existia essa carne de angos na minha vida meu filho fica me zoando o pai se eu para de falar isso lá ele fala não paro não não conhecia qual o problema carne de angos carne bovina escocesa vi os chilenos argentinos deputado você está falando não eu falo isso tem anos aqui na TV Assembleia onde está essa denúncia pode botar aí no Google 900 mil reais graças quem publicou foi o jornal O Tempo para abastecer os palácios da Mangabeira e Liberdade é o mesmo governador que foi buscar o fininho dele de helicóptero depois de um réveillon e ele encheu a cara de vodka de cachaça de uísque lá no condomínio de luxo de escarpos do lago ele buscou o fininho dele de helicóptero e o Ministério Público disse que não tinha improbidade que aquilo era normalíssimo o cidadão gastar 30, 40 mil reais com deslocamento de aeronave do governo do estado é deputado João Leite o poder público tem que mudar muito mas não é só a classe política não viu gente quem vê os penduricados do Judiciário do Ministério Público eu vou falar um negócio para vocês viu dá gosto ou o povinho que gosta de um penduricado no salário viu ou o povinho que gosta mas é enquanto isso nós que estamos aqui na oposição com a minoria estamos denunciando falando cobrando porque o que o parlamentar tem de mais precioso deputado João Leite é a voz por isso eu volto a palavra vossa excelência enquanto faço contato aqui com o deputado Irã Barbosa vossa excelência tem a palavra muito bem eu queria também saudar os alunos que agora se retiram para outra outra comissão imagino se tiver alguma comissão aberta eles acompanharão sucesso no curso que estão fazendo muito bem vindos à Assembleia Legislativa e eles sabem eles são da geografia também física e geografia Rodrigues eles sabem direitinho onde está Iturama lá na no Pontal do Triângulo Mineiro eles acompanham isso eles sabem também a preciosidade que é o nióbio para nós eles acompanham tudo isso a Universidade de Ouro Preto ela é referência para todos nós eu queria desejar muito sucesso para eles estão sempre convidados à Assembleia Legislativa temos sempre esses a gente sempre espera um debate mas eu queria dizer para as alunas e para os alunos também que infelizmente nós convidamos o governo do estado mas o governo do estado não vem eles imaginam não querem ouvir as verdades mas as pessoas nas ruas estão sabendo do fiasco deste governo que hoje não pagou os aposentados de Minas Gerais uma parcela do salário dos aposentados então deveria receber hoje minha mãe que é aposentada 500 reais da parcela dela mas eles não pagaram enquanto isso o governador tem todo esse luxo enquanto o servidor público para mim hoje o grande tema que além da dívida do governo com os aposentados militares bombeiros e polícia de 3 bilhões é o corte do medicamento de uso continuado pelos policiais e as esposas as viúvas o corte do medicamento continuado do remédio de uso continuado pelos policiais da reserva sabe o que é um bombeiro que tem que pular dentro do Rio Arrudas ou de um outro rio para salvamento eu conheço um que perdeu todos esses componentes da garganta porque estavam ele quando ele pulou para salvar dentro do Rio Arrudas ficou desse jeito muitos policiais que enfrentaram tiroteio quando termina a carreira deles eles precisam de medicamento de uso continuado a minha mãe viúva de policial usa medicamento continuado tem 86 anos de idade cinco filhos e nós vimos nosso pai usando uma arma e saindo todos os dias para a rua para defender a população pois esse governo teve a coragem de retirar o medicamento de uso continuado dos nossos policiais que se encontram aposentados hoje e dos nossos bombeiros e das viúvas dos policiais é o maior escândalo para mim desse governo porque sabe sabem as estudantes os estudantes e todos presentes qual que é a situação de alguém que deixa de usar um medicamento de uso continuado no mínimo suicídio a pessoa está descontrolada olha o que esse governo está dando para a gente para famílias que serviram o estado de Minas Gerais com suas vidas eu sei o que é ser filho de policial e ficar doente e minha mãe ficar doente e meu pai na rua trabalhando eu sei o que é isso eu imagino o que essas famílias estão sentindo estão passando agora por isso eu provoquei muito o deputado sargento Rodrigues presidente dessa comissão para que a gente vá imediatamente à justiça e aqui vocês estão vendo os representantes Cabo Coelho representa os cabos soldados da polícia militar o sargento Alexandre ele representa também as praças dos bombeiros militares de Minas Gerais e o coronel russo representa os oficiais da polícia militar de Minas Gerais eles são a representação como os sindicatos existe existe a representação também dos policiais e bombeiros militares eles estão aqui lutando pelas famílias dos policiais mas esse governo imaginem vocês nenhum do governo veio para conversar conosco nós aguardávamos hoje e eles também que o governo viesse à Assembleia Legislativa não veio para dar uma explicação para os policiais eu sei que vocês estão interessados no tema mas fique à vontade para se deslocar e muito obrigado pela atenção não é a mim mas a quem eu estou representando nesse momento o deputado Sargento Rodrigues que são os nossos valorosos policiais militares bombeiros militares e suas famílias fique à vontade para se deslocar e muito obrigado pela atenção e pela presença na Comissão de Segurança Pública fique à vontade por favor fique à vontade então eu queria dizer que nós temos que tomar uma atitude agora quase que eu chamei Cabo Coelho de deputado Cabo Coelho nós temos que tomar a atitude Sargento Alexandre Sargento Alexandre e Coronel Russo temos que tomar uma atitude imediata na justiça é para ontem eu fico imaginando como que alguém pode ficar sem medicamento de uso continuado o médico falou que ela precisa que aquela pessoa precisa daquele medicamento isso não pode ser interrompido gente só pode ser interrompido por uma decisão do médico uma decisão de um governo autoritário um governo como esse eles não tem autoridade para interromper o medicamento de uso continuado é lamentável isso está acontecendo o mais triste para mim vendo o deputado Sargento Rodrigues na fala dele e vocês deixem a gente falar isso vocês fiquem quietos nós falamos o uso de uma polícia de quase 300 anos quer dizer hoje nós temos uma polícia que nos serve mais o estado de Minas Gerais o comando da polícia está servindo um partido político nós que acompanhamos um pouco a história nós sabemos quando é que aconteceu isso foi no nazismo no nazismo os nazistas tinham gestapo era a polícia do regime nazista arrancava pessoas de suas casas faziam as coisas mais terríveis hoje também a polícia civil ela está sendo utilizada pelo governo do PT tem um delegado aí chamado Bosse ele está a serviço do PT eu estive esse final de semana em Itajubá onde ele foi com investigadores com balaclava metralhadora e entrou na casa do prefeito que é adversário político dos deputados do PT então ele entrou e o filho do prefeito desmaiou você imagina a entrada de pessoas uniformizadas com aquele uniforme preto da polícia civil entrar e meter a metralhadora na testa do prefeito de Itajubá seu Rodrigo Rieira o filho desmaiou eu depois quero falar mais sobre isso mas chega o deputado Irã Barbosa nos prestigiando com sua presença e nos ajudando a dar quórum para diversos requerimentos que se encontram paralisados na comissão agradeço deputado Irã pela sua presença a gente vê que o deputado estava atendendo as pessoas no seu gabinete mas teve o cuidado de vir a comissão de segurança muito obrigado deputado devolvo ao deputado sargento Rodrigues para que ele possa votar os requerimentos porque parece que o deputado Irã está bem ocupado lá bem ocupado no seu gabinete e nos concedeu esse tempo para votarmos os requerimentos deputado sargento Rodrigues passa-se a segunda fase da ordem do dia presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considera aprovado e solicita sua subscrição finalidade da reunião esta reunião se destina a apreciar a matéria constata na pauta a receber discutir votar a proposição da comissão e a debater a falta de repasso financeiro por par do governo do estado ao instituto de previdência dos servidores militares de Minas Gerais e PSM que tem ocasionado além dos já anunciados cortes de convênio suspensão de fornecimento de medicamentos de uso continuado a presidência fez a leitura aqui dos ofícios e passamos a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário a presidência suspende por dois minutos para entendimento em que a quarta eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Devolvendo então a presidência ao deputado Sargento Rodrigues Requerimentos 11.380 em turno 1 de autoria do deputado Ivain Nogueira Os deputados que aprovam permanecem com 50 aprovado Requerimento 11.397 de 2018 em turno 1 de autoria da comissão de administração pública Em votação o requerimento do deputado de escola própria permanece com 50 aprovado Passa-se a terceira fase do dia que cumpre o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão A presidência passa a presença do trabalho do deputado Irã Barbosa Considerando requerimentos de minha autoria Devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues Para que possa fazer a leitura dos requerimentos Primeiro requerimento do deputado que subscreve Requer de vossa excelência em termos regimentais Seja realizada a audiência pública para debater o disposto No ofício circular 3.309 de 2018 da comissão de unidade da polícia militar No qual dentre outros Regramentos proíbe que policiais militares do estado Estacionem seus veículos particulares dentro das unidades da PMG Caso contenham propaganda eleitoral fixada aos mesmos Face ao flagrante desrespeito aos direitos constitucionais assegurados De propriedade, direito de ir de vida, de liberdade, de manifestação do pensamento É que ainda que seja convocado o coronel PM Emerson Moussa Corredidor da PMG E autoridade que assinou o referido ofício Primeiro requerimento, senhor presidente Segundo requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues E deputado João Leite O deputado que subscreve requer de vossa excelência Seja encaminhado ao chefe da polícia civil de Minas Gerais PMMG e ao corregidor geral da polícia civil Pedido de informações sobre as razões pelas quais Foi ouvido na data de 21 de agosto de 2018 Marcos Valério Fernandes de Souza Que atualmente cumpre pena na APAC 7 de agosto Pelo delegado responsável pela Delegacia Especializada de Homicídios Em Belo Horizonte Esclarecendo-se que nesse sentido Qual apuração ensejou tal oitiva E sob qual Sob que qualidade o preso foi ouvido Outro requerimento Seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública Para debater a portaria 33 de 2018 Publicada pelo Corpo de Bombeiros Militares Minas Gerais Com fundamento na Lei nº 22.839 de 2018 Que dispõe sobre a prática de atividade diária De competência de bombeiros militares Por voluntários profissionais e instituições civis Outro requerimento Que seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública Para debater a carga horária dos agentes penitenciários do Estado Especialmente as escalas de serviço sobre a carga de trabalho E os abusos que vêm sendo submetidos pela ausência De um estatuto da categoria Outro requerimento Que seja designado Seja designada a reunião dessa comissão Para entrega presencial de votos E congratulações aos policiais civis do DOS Responsável pela desarticulação Da maior quadrilha especializada em sequestro De gerentes de agências bancárias do Estado Assim diante do exposto Quanto com apoio de espaços Seja encaminhada a Secretaria de Estado De Administração Prisional SEAP, Belo Horizonte Pedir de providência Para que o agente de segurança penitenciário Patrício Cardoso dos Santos Uma hospital Seja transferido para a unidade prisional De Teoflotone ou localidade próxima O requerimento seja encaminhado Ao governador do Estado E à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPAG em Belo Horizonte E à Polícia Civil de Minas Gerais Em Belo Horizonte Pedido por evidência Para que o ato de nomeação Da Escrivante de Polícia Maria do Rosário Araújo Ao cargo de chefe De cartório da delegacia De Polícia de Grão-Vocal Seja o mais brevemente publicado Nem publicado Estão publicando Seja encaminhada A Secretaria de Estado De Administração Prisional SEAP, Belo Horizonte Pedido por evidência Para que o agente de segurança penitenciário Camilo Liesner Rodrigues Seja transferido Para a unidade prisional De Teoflotone Ou para o presídio De Itambacuri Ou ainda Em terceira hipótese Para o município De Maracacheta Seja encaminhada A Secretaria de Estado De Administração Prisional Belo Horizonte Pedido por evidência Para que o agente penitenciário Tasso Santos Fernandes Seja transferido Para a unidade prisional De Teoflotone Ou região próxima Como Carlos Chaga Maracacheta E Itambacuri Ou o agente É natural De Teoflotone Seja encaminhada Diretorismo e Recursos Humanos Da Polícia Militar Minas Gerais Pedido por evidência Para que seja efetuado Com urgência O pagamento referente Ao adicional de desempenho Devido desde 27 de junho De 2017 Ao senhor Everton de Assis Ferreira Cabo QPR Salienta-se Conforme a documentação anexa Que a publicação De sua transferência Para a reserva Remunerada Se deu em 2017 Seja encaminhada A Governadoria do Estado Em Belo Horizonte A Polícia Militar Em Belo Horizonte Pedido por evidência Para que seja instalada Uma base móvel No bairro Ibirão De Abreu Nesta capital De modo a intensificar O policiamento local Conforme relatos Do morador Edivaldo Reis E a falta De citado equipamento Tem contribuído Para o aumento Das ocorrências policiais Em especial Forços, roubos E trafos de drogas Seja encaminhada A Presidência da República Ao Ministério da Justiça Em Brasília Departamento de Polícia Rodoviária Federal E a Superintendente Regional De Polícia Rodoviária Em contagem Pedido por evidência Para que determine A imediata abertura De concurso público Para o provimento No mínimo de 3 mil Cargos de policiais Rodoviários federal Rodoviários federais Considerando o colapso Operacional já previsto Para este ano de 2018 Uma vez que a falta De efetivo Certamente resultará No fechamento De 124 poços O que significa 400 municípios Sem policiamento Ou seja 18 mil quilômetros De rodovia Desguarnecidos O deputado que subscreve Requer de vossa excelência Seja encaminhada A Governadoria do Estado Em Belo Horizonte E a Polícia Civil Do Estado de Minas Gerais PCMG Pedido por evidência Para determinar Com a brevidade Que a situação Requer o aumento Do efetivo policial Do município de Patos de Minas Onde encontra-se O décimo departamento Regional de Polícia Civil Responsável Por atendimento De 23 municípios Seja encaminhada A Governadoria do Estado E a Polícia Militar Minas Gerais Em Belo Horizonte Pedido por evidência Para que seja instaurado Processo administrativo disciplinar Tendo em vista Mídia portada No gabinete Desse parlamentar Cuja cópia De gravação De seu conteúdo Seja realizada Pela Gerência Geral De Taquigrafia Nessa casa Hora encaminhada O aludido áudio Possui cerca de 43 minutos Durante diálogo Travado pelo coronel PM André Agostinho Leão de Oliveira E sobre o seu conteúdo Que é possível destacar Indícios de crimes Previstos nos artigos Crimes previstos Nos artigos 13 Incisos O rol de incisos Todos do Código de Ética Do Código de Ética dos Militares Da Lei 14.310 Sujeitos Nos termos do artigo 24 e 25 Sanções De demissão E situação De cargos Outro requerimento Seja encaminhada Procuradoria Geral Regional Eleitoral Em Minas Gerais Em Belo Horizonte Pedido de providências Para que sejam apurados Os fatos constantes De mídia Portada no gabinete Desparlamentar Cuja cópia em CD Acompanhada da degravação E seu conteúdo realizado Pela Gerência Geral De Taquigrafia Desta Casa Hora se encaminha O aludido áudio Possui cerca de 43 minutos De duração De diálogo Travado entre o senhor André Agostinho Leão de Oliveira Coronel PM Atual chefe Estadual da Polícia Militar E o senhor Berlink Antônio Monteiro Cantelmo Ex-Policial Militar Advogado E advogado Outro requerimento O deputado que subscreve Seja Requer de vossa excelência Seja encaminhado A Superintendência Da Polícia Federal Minas Gerais O DPF Em Belo Horizonte Pedido de providências Para que sejam apurados Os fatos constantes Na mídia Aportado no gabinete Desdeputado Cuja cópia em CD Acompanhada de degravação E seu conteúdo Realizado pela Gerência Geral De Taquigrafia Desta Casa Hora se encaminha O último requerimento O deputado que subscreve Requer de vossa excelência Seja encaminhada A Polícia Civil De Estado de Minas Gerais Pedido de providências Para que sejam apurados Os fatos constantes Na mídia Aportada no gabinete Desdeputado Desdeputado Com a cópia em CD Acompanhada de agravação De seus conteúdos Realizada pela Gerência Geral De Taquigrafia Desta Casa O aludido áudio Possui cerca de 43 minutos De duração De diálogo travado Pelo senhor André Agostinho Leão De Oliveira Coronel PM Atual chefe Estadual da Polícia Militar E o senhor Berlink Antônio Monteiro Cantelmo Ex-Policial Militar E atualmente advogado Estes são os requerimentos Senhor presidente Os deputados Em votação Os deputados Que aprovarem Os requerimentos Permaneçam como se encontram Aprovados Devolvo a presidência Nesse momento Ao sargento Rodrigues A presidência Agradece A presença Do deputado Irã Barbosa Que mesmo Em outra atividade Se deslocou Para a comissão Para que a gente pudesse Votar os requerimentos Que se encontravam Represados A comissão De segurança Pública E dava Deputado João Leite Se algum requerimento Apresentado nessa fase Deputado João Leite Passa-se a Primeira fase Da hora do dia Que compreenda A audiência pública Cuja finalidade É debater a falta De repasso financeiro Poupado o governo Do estado Ao instituto De previdência Servidores militares Minas Gerais O IPSM Que tem ocasionado Além dos já anunciados Corros de convênios A suspensão De fornecimento De medicamentos E de uso continuado A presidência Passa a palavra Ao Cabo Cabo BM Álvar Rodrigues Coelho Considerando aqui A ausência Do comandante Geral da Polícia Militar Do comandante Geral do Bombeiro Do secretário De planejamento De gestão Eu verso Miranda Magalhães E do secretário De fazenda Ou melhor Da fazenda Secretário José Afonso José Afonso Bicalho A presidência Passa a palavra Ao Cabo Coelho Presidente licenciado Do centro social De cabo soldado Vossa senhoria tem a palavra Gostaria de agradecer A todos Presente aqui Na pessoa Do nosso Presidente Da comissão De segurança Pública Deputado Santo Rodrigues E dizer Para vocês Que Rodando o estado Aí Eu pude ver Situações Aí com relação Ao nosso Instituto De previdência Lamentáveis E gostaria Também Quando o deputado Cituo aqui A respeito Até dessas palestras Que o comando-geral Da polícia militar Está indo Para o estado E reunindo Com os militares Da ativa Eu acho Que o comando Se ele Quisesse fazer Um trabalho Vou dizer sim Um trabalho sério Com relação Aos militares Ele deveria De não engessar Essas palestras E sim Abrir a todos Mas sabe por que Ele não está Fazendo isso É justamente Por causa De ideologia Partidária Nós estamos Vendo aí Eu mesmo Estive em várias Cidades Aí agora Recentemente Quando o deputado Fala de Paracatu Eu acho Um absurdo De companheiros Nosso Estão deslocando De Paracatu Para Uberlândia Estou dizendo isso aqui Porque se tivesse Realmente Aberto Para os militares Da reserva Os militares Poderiam levar Para o comando As demandas Que afligem eles Eu vou dizer aqui Que eu passei Lá em Ituiutaba E lá em Ituiutaba Eu encontrei lá Com o sargento Sirlei O companheiro lá Ele está Tem que fazer Uma cirurgia E essa cirurgia Que ele tem que fazer Ela Em Uberlândia Ele está Há quase três meses Aguardando Para que Seja Liberado aqui Em Belo Horizonte No IPSM Para fazer uma cirurgia Que é De seis mil e seiscentos reais Já veio o orçamento Para Belo Horizonte E até hoje Não liberou Mas não é aberto Para os reformados Porque rodando o estado Nós vimos Que se abrir Essas palestras Para todos Ele vai ouvir O que ele não quer Ele vai ouvir Os reformados Chegar E apresentar Para ele Um quadro Totalmente diferente Daquilo que ele coloca Porque Eu vou usar aqui O sargento Sirlei Como exemplo Porque o sargento Sirlei Ele tem que fazer Uma cirurgia No ombro Uma coisa simples E que já está Se procurando Os próprios médicos Do hospital O MC Lá em Uberlândia Já está ficando Preocupado Devido ao tempo Que está Da liberação Aqui no No IPSM E já está Agravando o caso dele Ele não está conseguindo Mais Andar direito A esposa dele Nos procurou lá Preocupado Com essa situação Isso aí está acontecendo Em todo o estado E também gostaria De estar Passando aqui Para o presidente Da comissão aqui De segurança pública Que se Essa comissão De segurança pública Ela estivesse acontecendo Hoje No noroeste mineiro Em Uberlândia Em Teoflotone Ali naquelas câmaras A casa lá Estaria hiperlotada Devido à situação Do interior E quem está sofrendo Muito com essa situação Do nosso Instituto de Previdência É nós todos Todos os militares Mas em especial Gente O pessoal do interior Porque o deslocamento De Paracatu Igual nós ouvimos lá Para se tratar Em Uberlândia No Triângulo Mineiro Imagina você sair Do noroeste E atravessar Passando por Patos de Mina Até chegar em Uberlândia É distante demais E tivemos que ouvir Ainda dos companheiros Lá de Paracatu Que se não Tiver recurso Em Uberlândia Teria que deslocar Até Belo Horizonte Quando você fala Do sistema orgânico Nosso Que o governo Ele não está passando O financiamento Ele não está se pagando O pessoal nosso Essa situação Dos nossos convênios Aí Isso é um absurdo O governo Não pagar o convênio Porque uma situação É você chegar E falar do sistema Orgânico Da polícia Mas aqui em Belo Horizonte Onde nós temos O centro odontológico E o hospital militar Para dar um amparo nosso Até aqui Nós já estamos sentindo Eu estou tendo Várias reclamações De companheiro Que estão mandando No meu e-mail Onde que A parte de ambulatório Nossa já está ficando Muito lotada E não está conseguindo Atender o pessoal Está muito cheio Essa situação Está ocorrendo Devido A falta De De capacidade De atendimento Devido a que O pessoal do interior Está todo descendo Para a capital E também Tem aquela parte Também Que a gente tem que Mostrar o seguinte Nós estamos tendo aqui O pessoal tem que entender Que essa situação Desse governo Que ele trouxe Para a polícia militar É uma situação Muito grave O governo Ele somente Não cumpriu A determinação O senhor nesse mês Mesmo Primeiro ele O nosso parcelamento Estava vindo A primeira parcela Estava vindo No dia 13 Aí ele foi O governo Ele arranca A sua perna E depois ele te dá E depois ele te dá Uma muleta Que é que você Agradece ele ainda Ele anuncia Para a sociedade mineira Que anteciparia O pagamento Do servidor público Veja bem Veja bem Ele antecipar A sociedade mineira Naquele primeiro momento Ali Imaginou que nós Estamos nas ruas Manifestar Contra um governo Leal Bondoso Que está antecipando Nosso salário Então gostaria De estar também Colocando aqui É uma oportunidade Que a gente tem De estar falando Que esse mês A primeira parcela Nossa Que sempre estava Acontecendo No dia 12 Nosso salário Parcelado Ela aconteceu Foi no dia Seria Ele anunciou Que teria um atraso Que seria no dia 16 Ele foi E colocou o que Depois a mídia Eu vi na mídia Falando Até assustei No jornal Falando que Estaria antecipando O salário Do servidor De Minas Gerais Ora Senhor governador O senhor está muito Cara de pau De falar uma situação Dessa De enganar a sociedade Igual o senhor está Enganando Porque a sociedade Tem que saber Que o nosso salário Está sendo parcelado Não é o salário Da segurança Pública Não É o salário Dos servidores Públicos Do nosso estado Eu estou aqui E estou falando Devido aos companheiros Nosso Que nós representamos Da segurança pública Mas nós sabemos Também Que até hoje Tem muitos Servidores Aposentados Que não recebeu Seus salários É um absurdo Essa enganação Que está acontecendo E do nosso estado Nós estamos vendo aí Indignado Quando o comando Da polícia militar Ele chega Em determinadas cidades Aí Fazendo palestra Em período de eleições E chamando somente Engessando Engessando A tropa Da polícia militar Chamando somente O pessoal Da ativa E quando vai Se manifestar O pessoal Reformado Ele prega Que ele é Comandante geral E comanda também O pessoal Reformado Se ele é Comandante Do pessoal Da ativa E inativo Ele tem que Abrir a palestra Para os reformados Também Poder mostrar A deficiência Que está O nosso atitude De previdência Dentro do estado De Minas Gerais Nós não podemos aceitar Que o comando Geral da polícia militar Ele seja Não conivente Ele seja Braço direito De governo Que seja Dentro do nosso estado Que venha prejudicar A categoria Que ele representa Ele pode ser Cargo de confiança Do governo Sim Ele pode ser Mas as ideologias Partidárias Ele tem que tratar É com relação Aquilo que ele representa Que ele está ali Representando A instituição Da polícia militar E deixar Para que represente O pessoal Da polícia militar Dentro dos parlamentos Aqueles que foram Votados Para estar representando E legitimados Por os companheiros Ele não pode Simplesmente Cobrar de nós Que nós não possamos Manifestar Nas redes sociais É um absurdo Quando a gente Vê aí Companheiros nossos Falar que não podem E está soltando ainda É Memorando Dentro dos quartéis Que não é Para entrar Com citru De campanha Que seja De qualquer Parlamentar Ou qualquer Candidato Dentro dos quartéis Até porque Isso aí Não cabe a ele O carro O veículo É patrimônio Do policial É patrimônio Daquele Que está pagando Em dia A documentação Para rodar Com aquele veículo Paga imposto Nós não podemos Aceitar isso E também Estou aqui Mostrando Uma situação De clareza Dentro do nosso Estado Que quando você Vai falar De instituto Nosso de Previdência Dos militares Nós estamos Penando São 3 bilhões Que foram levados Desse governo Ele faliu O instituto De previdência Eu achava Que o comando Geral Quando ele vai Fazer a palestra Que ele fala Que a conta Não fecha Ele deveria De dizer o seguinte Eu imaginava Falar lá na palestra Dele Eu imaginava Assim como Eu imaginava Quando eu fui Cobrar Na porta Do instituto De previdência Eu fui Cobrando 600 milhões Chegou lá Eu tomei O susto De descobrir Que o nosso Instituto De previdência Ele não é Milionário Ele é Bilionário A conta Não fecha Não A conta Não fecha Porque está Um buraco No saco O governo Chegou E destruiu O nosso Instituto De previdência Nós também Temos que Observar O que está Acontecendo Também Não somente Com nós Militares Mas também Com o IPCENG O IPCENG O pessoal Da polícia Civil O Zé Maria Cachimbinho O pessoal Loutonim Eles já estão Fazendo também Manifesto Que lá são 4 bilhões Que foi levado Do IPCENG Por que que na hora Que vai fazer a palestra Fala que a conta Nossa não fecha Então deveria De fechar a conta Do pessoal Do IPCENG Que estão Contribuindo Mais do que nós Não é isso que fala Mas nesse momento aí Não apresenta Lá deveria De estar Certinho A conta Fechando Aí não tem Legitimidade Ou seja A defesa Dessas palestras É em torno Do governador E não em torno Da defesa Dos profissionais Da segurança Pública Que está Amargando Nós estamos Fomos roubados Dentro do nosso Instituto de Previdência Nós estamos Com o nosso Vencimento Parcelado Quero voltar a dizer Para a sociedade Mineira Que quando está Falando que está Adiantando O salário Do servidor Público É uma mentira Está adiantando É o parcelamento De atraso Dos nossos Vencimentos Nós estamos Trabalhando 50 dias Para receber 30 dias Isso é um Absurdo O que está Acontecendo No nosso Estado E eu quero Pedir a todos Os companheiros Do Estado Que possam Mandar Para o deputado Para as Associações Representativas A respeito Dessas Situações Que estamos Vivendo Dentro do nosso Estado Com relação A Previdência Que eu mesmo Tive aqui Vários Companheiros Nós que eles Não estão Liberando É prótese Para companheiro Nosso Que tem que fazer Cirurgia Que seja De joelho Igual o companheiro Nosso Que tem que fazer Essa cirurgia No ombro E não está conseguindo Isso está acontecendo No Estado E nós não podemos Ficar calado Nós não podemos Aceitar Que o militar De Almenara Que ele Vai tratar Da saúde Ele vem Até Belo Horizonte Com o salário Parcelado O salário Dele Diminuiu Não tivemos Reposição Salarial Vai terá Quatro anos Sem reposição Salarial Que é previsto Por lei O militar De Almenara Tem que deslocar Até Belo Horizonte Para fazer O tratamento De saúde Quanto que vai ficar O custo Desse tratamento Vai ficar Mais caro Para ele Do que o militar Que está em Belo Horizonte Onde é que tem Um sistema orgânico Aqui Nós temos Que observar Os companheiros De todo o Estado Porque a polícia militar Ela não é só Dentro da capital E no entorno Aqui da capital Mas ela é No Estado todo E isso é Uma covardia Que está acontecendo Dentro do nosso Estado Até porque Quando você está Na capital É muito mais É bem mais fácil Para nós chegarmos E poder reivindicar Que nós estamos Próximos do poder Aqui Apesar que Não estamos Sendo atendidos Também Mas os companheiros Nós Que está lá Em Santa Maria do Salto Salto de divisa Carneirinho Como que esse pessoal Vai Estar levando E reclamando E mostrando Agora Se quer fazer Palestra séria Abre a palestra Para que todos Vão ouvir E poder Falar Não abrem Porque o reformado Ele vai falar Aquilo que o comando Não quer ouvir Mas quando se está Na ativa Você não vai poder Manifestar Porque você vai ser Transferido Preso Excluído Respondendo Pade Igual está o Alexandre Então nós temos Que É nos posicionar Posicionar Os presidentes Associações O deputado Santo Rodrigo Faz uma defesa Excepcional Em torno Da categoria Que Ele foi Magnífico Nesses três anos E seis meses De luta E de cobrança Que não fomos Atendido Mas a luta Aconteceu Obrigado Deputado Vou passar a palavra Aqui Quero agradecer A todos vocês E dizer que Nós estamos Vigilantes Com relação A todos Companheiros do Estado Muito obrigado A todos A presidência Agradece As contribuições De Cabo Coelho Antes de passar A palavra Ao Coronel Russo Estou aqui Com alguns e-mails Coronel Russo Curvelo Nove de Julho De 2018 Está aqui um e-mail Que a excelência Pode ter acesso Incubiu-me o senhor Tenente Coronel QOS Chefe da ANAS Do 14º RPM De comunicar Que através De informações Do senhor capitão Rogério IPSM A partir da presente data O hospital Santo Antônio Em Curvelo Não estará atendendo Consultos Exames E etc Pelo convênio Com o IPSM E solicita Ampla divulgação Vamos aqui Informações Vamos chegando No gabinete 19 do setembro O hospital Unimédio Governador Valadares Informa que a partir Do dia 20 de julho 2018 Estão suspensos Atendimentos Eletivos E urgência Emergência Do contrato De prestação De serviços De assistência Saúde Celebrado pelo IPSM Instituto de Previdência Servidores Militares Estado Minas Gerais Esclarecemos que o Reestabelecimento do contrato Poderá ser normalizado Tão logo que seja Identificado O adplemento Contratual Ou seja O IPSM Não recebe o dinheiro O calote Do governo E aqui 9 de julho 2018 IPSENG IPSM Hospital Nossa Senhora Das Graças Informa que a partir Do dia 10 de julho 2018 Estão suspensos Todos os atendimentos Eletivos Do IPSM IPSENG Então está aqui Mais um comunicado Também De corte O outro aqui Prezados Médicos do Corpo Clínico Do Hospital Vera Cruz Informa que o atendimento Do convênio IPSM Enquanto suspensos Temporariamente Não estaremos Atendendo em nenhum Dos setores Do Hospital Vera Cruz Favor informar Aos colegas Das equipes Agradeço Pela atenção Gerência técnica E por aí vai Então as informações Aqui A clínica IOT De ortopedia Que minha esposa Também cancelou O atendimento Pelo IPSM Então está pedindo Aqui mobilização Também em meio De julho Então nós temos aqui Tenente Coronel Russo Comunicações De todo o estado E vossa senhoria Já tem conhecimento Que chama Lá na Na sua associação Esse é o quadro E o que mais Me deixa Estarrecido É o presidente Do conselho De administração Do IPSM O comandante Geral da polícia Militar O coronel Helbert Figueirá de Lourdes Está omisso Calado Não cobra Nada do governador Nada Ele é Absolutamente Omisso Eu queria Que ele viesse aqui Porque eu ia dar A oportunidade De ele falar aqui Eu queria que ele viesse Para ele fazer A exposição Que ele está fazendo A palestra Que ele está fazendo Obviamente Ele não ia contar Com duas horas Normalmente Que intervenção Tem dez minutos Mas eu ia dar Pelo menos Meia hora Para ele poder Falar do tema Aproveitar que é Transmitido pela TV Assembleia Para que a gente Pudesse aqui Contraditar o comandante Geral da polícia Militar Mas É muito do feitio Desse governo Toma as decisões Fechadas em gabinete E não houve ninguém Eu até Tenente Coronel Rosso Quero deixar claro Aqui para os policiais E bombeiros militares Que nenhum de nós Nem a associação Nem o deputado Ninguém está achando Que nós vamos Tapar só com a peneira Que não há problema não Mas se há problema Vamos fazer Uma discussão conjunta Vão reunir As entidades de classe Os parlamentares da classe A direção do IPSM O comando da PM Do bombeiro E vão discutir junto Com o governo Qual será a saída Mas não é A canetada Do comandante Geral não Porque o senhor Preside a associação Que o senhor é cobrado Sargento Alexandre Preside a associação É cobrado Cabo Coelho Preside A maior associação Dentro do estado Minas Gerais A segunda Do país E é cobrado Eu tive 99 mil votos Oriundos Da segurança pública A maioria deles A maioria esmagadora Desses votos Então eu sou cobrado Agora os votos Que eu recebi Como o cobrado Coelho bem Lembra aqui Comandante Geral da instituição Ele representa A instituição Polícia Militar Mas ele não Representa Os policiais Militares Ele não Ele não Foi votado Para isso Ele foi indicado Pelo governador Na canetada É muito diferente O deputado E presidente De associação Foi escolhido Há uma diferença enorme Escolhido Vê pelo voto Então Eu aguardava Ele chegar aqui Até com o seu staff Com a parafernária Ele poderia botar O notebook dele aqui Botar o capitão ali O major Para assessorar ele Faríamos aqui Uma exposição ao vivo Mas ele não teve A coragem De vir à assembleia Como nunca teve As únicas duas vezes Que ele esteve aqui Foi convocado Pela comissão De segurança pública Uma Enquanto tenente coronel Que mandou Viatura E atrás Do policial militar Que estava de licença médica Em casa E eu convoquei ele aqui A segunda Foi do episódio De Ouro Preto Que ele era chefe Do gabinete militar E eu convoquei ele aqui E ele veio aqui Para dar explicações Só assim Como eu fiz agora Com o corregedor Corregedor Tenente coronel Baixou o memorando Como é do feitio deles Proibindo policiais militares De adentrar com seus veículos Com propaganda eleitoral No veículo dele Feriu de morte Três garantias Constitucionais Garantias Cláusulas pétreas Direito de propriedade De ir e vir De livre manifestação Do pensamento E de opinião Ah porque tem área Não Nós estamos aqui Viu cabo com ele Com mais ou menos Doze decisões De tribunais superiores Falando veículo particular E direito de ir e vir Você larga ele quieto Pode adentrar Em qualquer repartição Pública sim Pode adentrar Com citru Com adesivo De para-choque Pode estar todo plotado O carro é dele Quem paga Quem paga o imposto Quem paga IPVA Quem paga licenciamento Quem comprou Aí o comandante Quer impedir Então fere E o pior gente Isso tem hora Que parece que tem Tem hora que a gente Tem que segurar A boca para não falar Uma palavra mais chula Mas o que tem na cabeça De um coronel desse De querer Através de memorando Violar a cláusula pétrea Ou melhor Cláusulas pétreas E as decisões São reiteradas No tribunal Passa a palavra O tenente coronel Russo Presidente da AME Associação dos Militares De Minas Gerais O senhor tem a palavra Excelentíssimo senhor Deputado Sargento Rodrigues Ilustres Amigos e colegas Presidentes de entidades De classe Cabo Coelho Sargento Alexandre Senhores presentes Pessoal assistindo em casa A gente imagina o seguinte Se estamos no momento Hoje O estado Com pouco dinheiro Um momento de contenção De gastos A sugestão Que ficaria Para o próprio Comandante-geral É que não Se deslocasse Com uma equipe grande Gastando combustível Ou combustível De Aeronave Inclusive Com diárias Caras A maioria delas Pagas Muitas vezes Antecipada Poderia ter vindo aqui Poderia ter vindo Nas reuniões passadas E ter prestado Esclarecimentos aqui Com certeza Seria editado Seria mandado Para todos os Cincoões do estado E certamente Todos os policiais militares Teriam acesso Quase que simultâneo A matéria E essa matéria Das palestras Como o próprio Deputado Sargento Rodrigues Disse Poderia ter sido Simplificado aqui De repente Em 30 minutos É um tempo razoável Para que as informações Fossem prestadas Aos policiais militares Mas infelizmente O que se percebe Nos últimos Três anos e meio Desde que o senhor Fernando Pimentel Assumiu O governo do estado É que Aquela propaganda Inclusive Foi revelado aqui hoje Alguns valores Ou os valores gastos Nos anos anteriores Com propaganda O senhor Fernando Pimentel Ele usa a propaganda Para divulgar Em verdades Como por exemplo Que o governo dele O governo do PT É o governo do diálogo É mentira Não tem diálogo Com o governo do PT Em momento algum Ele foi atacado Por associações Foi procurado Desde o início Sim Para conversar Para que a gente Tivesse um mínimo De previsibilidade Porque quando ele diz Eu vi uma entrevista dele Ontem Nos jornais Dizendo que Seria um pânico Se os próximos Presidentes O presidente do Brasil Fosse Bolsonaro Ou Geraldo Alckmin Do PSDB Mas a gente percebe Que quando ele anunciou Em 2016 O parcelamento E na verdade O parcelamento Ele anunciou Foi um ano antes Em 2015 A presidente do país Era do PT Era a senhora Dilma Rousseff O país já estava quebrado Ele não estava em recessão O país já estava em depressão Causado pelo governo do PT Do qual ele faz parte Então a gente percebe Que em relação A nossa saúde A todos os momentos A gente é surpreendido Em grupos de WhatsApp Ou por notas Do próprio comando De convênios Que estão sendo Retirados Que estão sendo Desfeitos Por falta de pagamento E a gente percebe Que este governo É o governo A gente fala muito Em insegurança jurídica Com algumas decisões Que têm sido tomadas Pelo Supremo Tribunal Decisões políticas E a gente vê Que aqui em Minas Gerais Nós temos um governo Da insegurança social Nós não sabemos Que dia que nós vamos receber Porque no dia Que ele faz a previsão O próprio governador Do estado faz a previsão Ele vai pagando Ao longo do dia Muitas vezes Paga à noite Ou no dia seguinte Nós temos aí Que alguns Os militares Sim receberam Mas o próprio pessoal Da educação Receberam Os da ativa Os aposentados Não Então nós temos Uma imprevisibilidade A gente não sabe O dia que a gente vai receber A gente entra um mês Aguardando Atentamente O anúncio De que dia Que vai receber E sabendo Que naquele dia Nós vamos ter que aguardar O longo do dia E o dia é muito longo Porque nós temos Nosso compromisso Pagamos juros Pagamos multas caras E na saúde Não é diferente Na saúde Nós temos perdendo Estamos perdendo Seguidamente Convênios importantes Como o hospital Vera Cruz Que foi anunciado há pouco Como vários hospitais Do interior Colegas tendo que Deslocar por 300 400 500 quilômetros Para vir até a capital Para um atendimento básico Então é um Momento em que Nós Policiais militares Servidores em geral Mas nós Servidores militares Do estado Estamos perdendo Muito dinheiro Já com uma defasagem De acima de 25% Que é a reposição salarial Que deveria ter sido discutida E a gente Além de todas Essas questões Infelizmente Nós somos Obrigados A passar por um Regime de exceção Onde as decisões São tomadas Em boletins gerais Onde muitas vezes Colegas Têm sido transferidos De forma Imotivada Onde o princípio Da presunção Da inocência Não é observado E onde Não temos diálogo Algum E a prova disso Que o próprio Comandante-geral Tem aberto Seus diálogos Suas palestras Para o pessoal Da ativa Porque sabe Que o pessoal Da ativa Tem medo Pela lei da mordaça De ser transferido Ou de de repente Encarar uma portaria De processo administrativo Por fazer alguma crítica Indevida Porque infelizmente Tudo é considerado Crítica indevida No atual governo E no atual comando É um momento Triste para a história Do Estado Felizmente Já estamos No segundo semestre Dia 7 de outubro Não tem como Deixar de falar É um momento Importante É um momento histórico Uma eleição histórica Onde nós vamos Poder colocar termo Colocar fim Ao governo Que eu Sinceramente Em 33 anos Desde o início Que eu entrei Na carreira militar Eu posso dizer Sem dúvida nenhuma Mesmo olhando para trás Imaginando aquele governo Da greve Do senhor Azeredo Que inclusive está preso hoje Eu posso dizer O atual governo É o pior governo Da história Eu gostaria De terminar minha fala Aqui dizendo também Que o momento É tão de exceção Posso comentar? Agora tarde Eu fui convidado E estarei presente Na reunião Do CDMU Do conselho Aliás Conselho de disciplina Não Do PAD A que foi submetido Um PAD político A que foi submetido Nosso companheiro Sargento Alexandre Presidente das Comum Porque teve a coragem De usar a voz De dizer o que pensa E inclusive Protegido Pelo próprio Supremo Tribunal Tem algumas decisões Inclusive Dos ministros Gilmar Mendes E do ministro Edson Fux Luiz Fux Luiz Fux De que o presidente De entidade de classe Não apenas Sindicato Mas o presidente De entidade de classe Ele tem direito A sua voz Ele tem direito A se manifestar Em nome De seu associado Porque do contrário Ele pode fechar A entidade dele E ir para casa Não tem motivo nenhum Para ele dizer Que ele é um presidente De entidade de classe E o Sargento Alexandre Ele fez exatamente isso Ele usou a voz Ele veio aqui Aqui exatamente Aqui onde estamos hoje Para usar a voz E já teve uma votação Do conselho Por unanimidade Pedindo A sua A sua exclusão Da corporação No momento Que ele está Há poucos dias Dois meses De ir para a reserva Depois de ter contribuído Durante 30 anos Da corporação Um pade Político Um processo Administrativo Político E por isso mesmo Estaremos lá Não sabemos Da agenda aqui Do deputado Sargento Rodrigues Não sabemos Da agenda À tarde Do Cabo Coelho Mas gostaríamos De convidar Estará lá Muito bem Parabéns Hoje Às 14 horas Lá na cidade Administrativa Se tiver condições De ir Eu acho que todos nós Porque Se o CDMU Declarar dessa forma Aí vai ser então A vez do comandante Do corpo de bombeiro Dizer O que ele pensa a respeito E ele já foi inclusive Ouvido E disse que não tem Absolutamente nada Contra O Sargento Alexandre E nós esperamos Que esse regime De exceção Que foi submetido Através desse pade Político Isso seja colocado A termo também Chega ao fim E que o processo Seja Arquivado E estaremos lá Hoje A partir de 14 horas Seremos testemunha De tudo E eu acredito Que essas questões Políticas Não podem ficar À sombras Porque muitas vezes A administração Arbitrária Ilegal Toma decisões Nas sombras Exatamente Exatamente Para dificultar O direito O direito De defesa Do militar E muitas vezes Nós temos que Colocar assim Alguns Chamam de mazelas Eu não acho Que eu não chamo De mazelas Quando tem Ilegalidade envolvida Não tem mazela Alguma Tem que ser divulgado O público Tem que tomar conhecimento Porque nós Não poderemos Não podemos Jamais Aceitar Que regimes De exceção Como esse Sejam Colocados Pelo atual governo E atual comando E nesse caso Comando do corpo de bombeiro Então Quem tiver disponibilidade Para estar lá Hoje 14 horas Terceiro andar Não é isso No prédio Minas Estaremos lá E seremos testemunhas E vamos Inclusive Nos próximos programas Também Na Rádio Gerais Falar sobre o assunto Também Porque eu acho Que é o momento De a gente Levantar a nossa voz E não aceitar Certas sacanagens Caladas Agradeço Mais uma vez O convite Muito obrigado Eu queria Tenente Coronel Russo Deixar claro Que eu teria O imenso prazer De ir E até um dever Porque A situação Ocorreu Durante os trabalhos Da comissão De segurança pública Da qual eu sou Testemunha Inclusive Do próprio Sargento Alexandre Mas nós temos Outras Temos outras duas Audiências Aqui da própria comissão A entrega de moção De aplausos A policiais civis E policiais militares Mas eu quero Deixar um recado Claro Para essa corja Que estão fazendo isso Com o sargento Alexandre O novo governo Virá E aqueles que ainda Persistirem Nas perseguições Das retaliações E no uso Da polícia Política E esse Coronel André Leão Tem uma forte Influência Nesse pade Do sargento Alexandre Porque é ele Que foi lá Por trás Do comando Corpo de Bombeiros Fazer isso Então Qualquer ato De retaliação Qualquer punição Que o sargento Alexandre Receba Qualquer ato De punição Será A prova Cabal Da retaliação Por ele ter vindo Aqui a comissão E a comissão Não vai se Não vai ficar Inerte E governo A senhoria Já disse aqui Governo passa E aqueles Que hoje O perseguem Põem a barba De molho Que nós Estaremos aqui Se Deus assim O permitir Para poder Cobrar a fatura Em todos os sentidos Nós não vamos Permitir Sargento Alexandre Que o senhor Seja colocado Na rua Por decisão De perseguição Política Como está claro A abertura Do PAD Em desfavor De vossa senhoria Vossa senhoria Tem a palavra Com relação A audiência pública Boa tarde A todos Muito obrigado Sargento Rodrigues Por nos convidar Mais uma vez Para participarmos Desse debate Democrático E cumprimento Os demais companheiros Aqui na pessoa Do sargento Rodrigues Também Nos representa Nessa casa Dentro do corpo De bombeiro Na polícia militar Eu gostaria De iniciar A minha fala Pautando aqui Sobre a pauta Da audiência Que é a presença Dos nossos comandantes Para nos esclarecer O que de fato Está acontecendo Com o Instituto Providência Eu julguei muito leal Por parte do Coronel Vinicius Quando nós Os procuramos Nós Tivemos até No seu gabinete E estávamos esperando Que o comandante Inclusive Coronel Vinicius Não nos entregasse Nada Nós tínhamos Uma ideia De uma dívida De 600 milhões Mas De forma leal De forma Muito transparente Coronel Vinicius Se manifestou Entregou documentos Oficiais Para esta comissão E para os presidentes De entidade e classe Demonstrando Que o rombo Era bem maior Chegou Na ocasião Próxima A 3 bilhões E eu já tenho Notícias Que já ultrapassou Dos 3 bilhões E a dívida Ela é crescente Não foi estagnada Então Eu gostaria De aproveitar Esse espaço Para dizer O nosso comandante Geral Coronel Elvite Figueiró Comandante Da Polícia Militar Que nós Não temos Intenção Nenhuma De ser inimigo Do comando Mas também Nós não podemos Aceitar calado A influência Que um partido Político Tem Dentro da instituição Polícia Militar Porque ela é Uma instituição De Estado E não De Partidos Políticos Eu acho Que nós devemos Todo o respeito As autoridades Constituídas Até mesmo Ao próprio governador A essa casa Os parlamentares Dessa casa Mas o cidadão Ele não pode Se calar Quando ele está Tendo seus direitos Subtraídos Nosso caso É subtraído Eles não Não estão Simplesmente Deixando de Nos prestigiar Dentro da lei Ele está Nos tirando Aquilo que nós Já conquistamos Então A gente não pode Se calar E quando eu fui Eleito Em 2000 Para ser presidente Das Cobom Através de uma Assembleia geral Fui presidente Fundador Dessa instituição Eu fiz uma promessa De defender A categoria Com unhas e dentes Custe ao que custar E nós vamos Continuar Essa batalha Até o fim E graças a Deus Esse fim Está se encerrando Pelo menos As pesquisas Têm nos mostrado O tanto Que o favoretismo Favoretismo Do Anastasia Que Desculpa Presidente Mas A gente entende Está tudo bem Estou sendo advertido Aqui Porque a gente Não pode falar De política Aqui na Do pleito eleitoral Não pode É proibido Isso Então Assim mesmo Eu quero Deixar bem claro Ao comandante Geraldo Figueiró Que eu Quando eu entrei Na polícia militar Eu sou bombeiro Mas entrei Na polícia militar Eu tinha A ideia De que o comandante Era o último A pular Do navio É aquele Que cobrava De forma rígida Do soldado A todos os seus Subordinados Dentro da lei Dentro do Nosso regulamento Dentro Do nosso Estatuto Da segurança Pública Da polícia Militar E do corpo De bombeiros Eu tinha Essa impressão E eu não vou Mudar de ideia Não Eu vou Continuar Acreditando Que isso É verdade Não está sendo Nesse momento Porque O comando A gente sabe A dificuldade Que ele tem Porque ele fica Entre a cruz E a espada A gente sabe Disso Mas a gente sabe Que o comando Ele tem que ter habilidade Ele tem que ter sabedoria Ele tem que ter responsabilidade Para saber lidar Com os dois lados Infelizmente O lado Mais fraco Está desguarnecido Pelo comando Da polícia militar A nossa instituição Ipsm Que foi constituída Por um grupo De policiais E sargentos Da polícia militar Sofreram Para que Esse instituto Existisse Sofreram Todo tipo De retaliação Igual estou sofrendo Nesse momento E de repente Quando deu certo O oficialato Entendeu Que ele deveria Gerir aquilo E hoje Este comando Este atual comando Está nos mostrando Que ele não tem condições Ou ele não quer Resolver o problema Do IPSM Até porque Ele é o presidente Do conselho de gestor Ele é a maior autoridade Do nosso instituto De previdência Ele tem toda A capacidade De poder Junto A base Que são as entidades De classe Os nossos parlamentares Que representam a base E junto ao governo Buscar uma solução Mas simplesmente Este comando Sequer nos chamou Para uma conversa Para nos interar Dos problemas Que estão acontecendo Eu fiz uma crítica Na Rádio Gerais Recentemente Sobre essa atuação Do comando Que está Fazendo esse tour No estado Em nome Do IPSM Para justificar As pessoas O que está acontecendo Só que nós temos Ouvido os áudios E eles têm Demonstrado Que o comando Na verdade Ele está Politizando Esse debate Ele está Levando para um lado Que não favorece Toda a nossa categoria Pelo contrário Parece que a intenção Do comando É acabar Com o instituto De previdência Demonstrar para todo mundo Olha O caos Que está o IPSM Agora nós temos que Ou fechar As portas Ou unificar Com o IPSM Que também está Em uma situação Pior do que a nossa Então Esse comando Ele tem Utilizado Dos meios Institucionais Para promover Partido político E nós não queremos isso Eu particularmente Sargento Alexandre Eu sou representante Dos bombeiros E policiais militares Como Como presidente De entidade de classe Eu não sou partidário A nenhuma A nenhum partido político Porque Eu não posso fazer isso Eu entendo Que eu não posso Fazer isso Eu tenho que apoiar Aquele que Prestigia A nossa instituição Aquele que nos oferece Uma condição melhor De trabalho A esse Eu Eu preciso Apoiar Então Quando eu faço Quando eu voto Que eu vou lá na UNA Votar Eu voto em pessoas Eu voto no sargento Rodrigues Eu voto no subtenente Gonzaga Porque o meu entendimento É que ele nos representa bem E o comando Ele não pode ser partidário Pelo menos isso na minha concepção E o que eu entendo De constituição federal Eu estou sendo sim perseguido E eu gostaria inclusive De deixar um alerta Aos oficiais do corpo de bombeiro No qual a sua grande maioria Eu tenho um excelente relacionamento Que não entre nesse jogo Que não participe disso Porque isso imacula o nome Da nossa instituição Em nome da política Nós tivemos o desprazer De ouvir um áudio Do estado maior da PM Maquinando Mal contra os nossos deputados E contra os nossos presidentes E consequentemente As associações Tentando minar Os únicos mecanismos de defesa Que a base da polícia militar tem E isso Nos fere profundamente Porque a gente não espera Isso nunca de um comandante Comandante ele é para ser Aquela pessoa sábia Que vai saber nos conduzir Que vai usar a vara Mas também vai usar o cajado A vara para disciplinar E o cajado para salvar Para resgatar Para ajudar É isso que a gente espera Num comandante Longe de mim Como militar Agredir qualquer Comandante da polícia militar Ou do bombeiro Mas como representante de classe Eu tenho que falar Aquilo que a tropa está sentindo E a minha fala aqui Nessa casa Em relação O que é Esse pádio que eu fui envolvido É a ressonância De toda a tropa Os senhores não tem ideia Eu tive milhares De e-mails De mensagens De pessoas me apoiando Praças e oficiais Da ativa e da reserva Eu gostaria que o comandante Entendesse isso O comandante precisa Descer um pouco Do seu trono E entender O que acontece Lá no chão No chão da fábrica Não agora Em momentos políticos Para dizer Que o IPSM está ruim Que nós temos que acabar com ele Porque ele não falou isso Mas ele sugere isso Na sua fala E isso nós não vamos deixar acontecer E eu inclusive Eu oriento Ao comandante geral da PM Com todo o respeito Que cabe o seu posto O seu cargo Se ele entender Que o alto comando Não tem condições De continuar gerindo o IPSM Que devolva aos sargentos Que fizeram Tiveram a coragem De fundar esse instituto Que é a nossa caixa beneficente Tregue Porque aí a gente vai buscar Outras formas Porque nós sim Temos capacidade de ouvir De debater De interagir com a base Para que a gente não perca O pouquinho que nós temos Porque para eles parece Para o governo parece Que nós recebemos tantas vantagens Eu fico triste Quando eu lembro O coronel Teixeira DRH do Bombeiro Me chamando Como presidente de entidade de casa Falei, Alexandre, nós precisamos fazer alguma coisa Falei, o que está acontecendo, comandante? Olha, nós fizemos uma estatística aqui A vida média de um bombeiro Depois que ele aposenta É sete anos Isso é triste, gente Porque A adrenalina que vai no sangue do militar Tanto do policial como do bombeiro É um veneno para a gente No tempo Quando o militar reforma Depois de 30 anos De muito sofrimento De muita luta De muito perigo Quando ele não morre Em serviço Ele sofre Todo tipo de tortura psicológica Que vocês possam imaginar Depressão É o que mais nos afeta Você vai lá no hospital André Luiz Que é um hospital psiquiátrico Está lotado de policiais Nós somos os maiores freguês Deles lá Então é necessário Que o comandante Assuma a responsabilidade Presidente do conselho gestor Do IPSM E venha nessa casa Que é um poder legislativo Que é um poder constituído Que precisa ser respeitado Precisa ser considerado Nós não queremos trazer o comandante aqui Para ele servir como saco de pancada Não Longe de nós fazermos isso Nós queremos o nosso comandante aqui Para nos comandar Para nos dizer o caminho Que nós temos que tomar E tem quatro anos Que eu não escuto Nenhum comandante da polícia Fazer isso A gente não vê ninguém Se manifestar Preocupado realmente Com os problemas Que nós temos Então eu peço Encarecidamente Ao comando Da PM Que assuma Essa responsabilidade Porque senão Nós vamos perder esse instituto E peço ao comando Do bombeiro Os oficiais Do bombeiro Que não entre Nessa questão política Porque nós não fomos Constituídos para isso Nós fomos constituídos Para salvar vidas Para proteger pessoas Cidadãos Esse é o nosso papel Essa é a nossa missão E para isso Até morremos Se for necessário Mas não podemos Entrar nessa linha Ideológica de política Em dezembro Essa página Se encerra Essa página Será virada É bom que todos Fiquem alerta Para isso Nova gestão Vai chegar Novos comandantes Chegarão E podem contar Com a gente Se precisar Se realmente Estiver fazendo aquilo Que possa atender A nossa categoria Longe disso Não nos interessa Nós nunca vamos Aliar partidos políticos A ideologias políticas Não A nossa missão É salvar vidas E proteger pessoas Essa é a nossa missão Presidente Sargento Rodrigues Muito obrigado Pela oportunidade E todas as vezes Que o senhor Nos convocar Estaremos aqui E se eu não puder Vim por uma questão Superior Provavelmente Alguém estará aqui Representando A nossa instituição Ascobom Um abraço a todos Obrigado Sargento Alexandre Rodrigues Presidente da Ascobom Tem aqui Tenente Coronel Russo Cabo Coelho Mais um e-mail 23 de agosto Agora recente Hoje são 28 Bom dia Sou conveniado Do IPSM Em Barbacena E como o senhor sabe O IPSM Está em atraso Conosco Desde o mês 4 de 2018 Quatro parcelas Em atraso E este mês Completará A quinta parcela Nem o número Do lote Estão colocando Nas faturas Sabemos que isso Socorre devido A este governo Incompetente Que temos No estado Sei que o senhor Tem lutado Muito pela classe Militar Quanto pelos Conveniados Ou seja Não há como Ficar calado Diante de tanto Descalabro De tanto abuso Os grandes Prejudicados Nessa história E eu tenho dito Cabo Coelho Tem viajado Constantemente Comigo Quem mais sofre São as esposas Tenente Coronel Russo Porque são as mulheres Que levam Filho em médicos São elas que A mulher Ela acaba tendo Ela frequenta mais O homem é mais Recatado Ele é mais Reticente Com essa questão De médicos A mulher não A mulher vai Faz os seus acompanhamentos Então a esposa E os filhos É que estão sofrendo Muito com isso Muito As nossas Pensionistas Estão sofrendo Muito com isso E Os nossos Reformados Já com idade Mais avançada Estão sofrendo Muito Porque olha aqui O remédio De uso Continuar Desde fevereiro Fevereiro é mês 2 Hoje é 28 De agosto Então estamos Terminando o mês 8 Tem 6 meses Ou melhor 7 meses Cortou em fevereiro Você conta fevereiro 7 meses Que cortaram A entrega Dos remédios De uso Continuado Quem necessita Disse É a pessoa Mais idosa Então esse é O ponto Chegou E eu volto A repetir O mais grave Disso tudo É o alinhamento Ideológico Partidário Do comandante Geral da PM E do chefe E do chefe Estado maior Da PM E do comandante Geral do bombeiro Que para Para calar Para tentar calar A boca Da tropa Passaram a perseguir Com o IPM Com transferências Com ameaça Com processo Administrativo Disciplinar Como é o caso Do Alexandre Cabo Coelho Responde IPM O tenente Coronel Russo Responde A 2 IPM O tenente Coronel O Mendonça Reformada Responde A IPM O cidadão Que foi lá Na Câmara Municipal No início desse ano Tirou uma foto Comigo Um sargento Que estava No setor De patrulhamento Dele Entrou dentro Da câmara E tirou Uma foto Uma foto Abrir o IPM O sargento Bahia Agora Informando o IPM Engraçado Está circulando Pelos nossos grupos De whatsapp Rede social Que uma tenente Coronel Da corrigidoria Foi designada Para Conduzir o IPM Para apurar A sessão De comodato Das entidades De classe Mas Onde está O IPM Só um minutinho Onde está O IPM Você quer Falar ali Pode vir para cá Sargento Sargento Felipe Do HPM Reconvocado Fizeram Fizeram isso Com o Major Elias Lá em Unaí Reconvocado Que fez uma crítica Isso há mais de um ano Atrás Aí quando o Coronel André Leão O famoso Coronel André Leão Que é Leão Gente É só para engordar O bolso de diária Aqui fora é um gatinho Aqui fora é mansinho Né E agora Leão Para fazer tratativas Criminosas Eu já fui A tribuna Né E estou indo Constantemente As tratativas Daquele áudio De 42 minutos São tratativas Criminosas O áudio É vergonhoso Você tem um Coronel Chefe Estado Maior Você chamar de bicho De cara De véi Olha Não tem explicação Além Das inúmeras tratativas Agora Vocês perceberam Que hoje Nós aprovamos Requerimentos Com as notas taquigráficas Então nós estamos Mandando um CD Com áudio E com as notas taquigráficas Elaboradas aqui Pela Gerência Geral De Taquigrafia Documento Oficial Para Polícia Federal Ministério Por Federal E nós estamos pedindo A abertura do pátio Agora eu quero ver O Tenente O Coronel Elberto Figueiro Comandante Geral Da Polícia Militar Determinar A abertura Do processo Administrativo Disciplinar Contra o Coronel André Leão Que ele feriu Um código ético Inteiro É um Coronel Chefe Está maior Da Polícia Militar Sair Do gabinete dele E ir na casa De um ex-cabo Para fazer Uma série De tratativas Criminosas Absurdo É vergonhoso Eu quero que o Ministério Público Federal Apure Denúncias De uso Irregular Da instituição Com fins eleitorais Porque No áudio É colocado Que as portas Estão abertas Ao Coronel Bianchini E que eles Queriam também O mesmo tratamento Ao vereador Icabos Anola De São João Del Rey Que é o candidato Que o Berlink Estava propondo Apoiar Tem uma denúncia Grave Onde ele fala Que o deputado Federal Subtanete Gonzaga Destinou emenda De dois milhões De reais Para o município Federal Que são competentes Para apurar O uso De verbo Irregular Da União Eu quero Que apure Porque Na semana Passada Tenente Coronel Russo Eu já havia Protocolado Ao Procurador Geral De Justiça Para naquilo Que é de competência Do Ministério Público Estadual Ele apure Foi pessoalmente Ao Procurador Dei publicidade Nas redes sociais E Protocolei Na semana Passada Também Duas Interpelações Judiciais No âmbito Da esfera Criminal Para que o Coronel André Leão Possa ser ouvido E o Ex-Cabe Berlim Que Cantel Possa ser ouvido Quero saber Eu quero que eles Esclareçam Eu nunca tive Parente Na cidade Planura Mas já que ele Falou que tem Parente É bom que ele Veja a público Porque se houve O uso irregular Da verba O Ministério Público Federal E a Polícia Federal Tem que apurar Mas eu já adianto Nem este deputado E nem o deputado Subtenente Gonzaga Fez qualquer tratativa Nesse sentido Então Quem cometeu Calúnia Difamação Vai ter que responder Na forma da lei Comandante-geral Da Polícia Militar Está calado Está calado Eu quero ver A abertura Do IPM Em desfavor Do senhor André Leão de Oliveira Coronel Chefe Estadual Da PM E também O processo Administrativo Disciplinar Porque há pouco tempo Cabo Coelho Sargento Alexandre Tenente Coronel Russo O cabo da Polícia Militar Foi preso No copom Do 17º Batalhão Uberlândia Porque tomou Meio copo De refrigerante Que ele achou Que era dele E uma servidora civil Falou que era dela Que ele tinha furtado O refrigerante É O nosso Cinegrafista Está Balançando a cabeça Ele encerrou Um turno de serviço Tinha lá Aqueles refrigerantes Aqueles pequenininhos Que chamam de Pitula, né? É isso que chamam Aqueles refrigerantes, hein? Cachulinha Pitula Ele largou No serviço Entrou três dias De folga E voltou E achou que o refrigerante Era dele Porque era a mesma marca Deputado John Leite Era o mesmo refrigerante Aí tomou Meio copo De refrigerante Eles pegaram um vídeo E o cabo Foi preso Em flagrante Delito Por furto De meio copo De refrigerante Isso no direito O senhor que é Cinegrafista Os nossos Cinegrafistas aqui E aqueles que não são Do rango do direito Existe Institutos O presidente Coronel Russo sabe Do princípio Da insignificância Jurídica Não se prende Por isso Pequena monta Crime de bagatela Tudo isso São institutos Do direito Que são debatidos Nas academias De direito Nos tribunais Seria muito mais fácil O major Chamar o cabo Perguntar pra ele Dar uma dura nele Até fazer uma Admoestação verbal Olha Aconteceu isso A servidora civil Está reclamando Chama ela Senta aqui Não existe Né Então é difícil Mas eu queria Já caminhando Para o encerramento Deputado John Leite Dizer que Esses requerimentos Nós aprovamos Nós estamos pedindo A polícia federal Ministério do federal E a abertura do pátio Estou acabando de falar Aqui O cabo foi preso Porque tomou Meio copo de refrigerante Que ele achou Que era dele Ou seja Nem o dolo Que nós chamamos No direito Que a intenção Chama dolo Não teve Ele foi preso Em flagrante Porque tomou Meio copo de refrigerante Dentro do copom Do 17º Batalhão Uberlândia E agora Vem o áudio do coronel Fazendo uma série De tratativas criminosas Coronel Elbert Figueirói de Lourdes Comandante-geral da PM O senhor está calado O senhor está Quieto O senhor está Prevaricando O senhor está Cometendo crime E o senhor aguarde Se o senhor não abrir O IPM E o PAD O senhor também Responderá Por prevaricação O senhor tem O dever funcional De abrir O inquérito Policial militar Para apurar As tratativas criminosas Do coronel André Leão E o senhor Berlim Cantel O senhor tem O dever De abrir O processo Administrativo disciplinar Porque em tese Em tese Foi praticada Uma série De violações Do código ética E a quebra Do decoro É vergonhoso Esse coronel Está no cargo Mas também Ele é nomeado Pelo governador Que é bandido Governador Que é ladrão Chamado Fernando Amata Pimentel Que está denunciado Por formação De quadrilha Lavar dinheiro Corrupção passiva É por isso Que está todo mundo Calado André Leão Está com o rabo Preço Com Helbert Figueiró Helbert Figueiró Tem o rabo Preço Com André Leão E os dois Tem o rabo Preço Do governador Por isso Está todo mundo Calado Gente Essa é a realidade Essa é a realidade Mas nós Vamos continuar Denunciando aqui Da Assembleia A Assembleia Deputado Segundo o artigo 73 Da Constituição do Estado É para exercer Fiscalização E controle Dos aço Do Poder Executivo E eu vou continuar Denunciando Essas tratativas Criminosas O governador Calado Coronel Helbert Figueiró Calado André Leão Mais calado Ainda Mas ele falou Tanto naquele áudio E agora está calado A tropa Não tem Legitimidade Para comandar Mais a polícia militar Nenhum dos dois O governador Tinha que Exonerar Mas não exonera Porque o governador Terraba o preço Esses são os motivos O presidente se informa Que nós já Providenciamos aqui Dois requerimentos E já encerro O deputado João Leite Pelo adiantar da hora Primeiro requerimento Seja encaminhado Ao diretor-geral Do Instituto de Previdência Servidores Militares Em Belo Horizonte Pedido de informações Sobre os repassos Do Instituto de Previdência Que se encontram Em atraso Por parte do governo Do Estado Desde o ano de 2015 Até a presente data Em planilha detalhada Que conste os valores Referentes Às contribuições patronais Dos segurados E daquelas devidas Pelo Tesouro do Estado Tanto em relação Aos integrantes Do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais Tanto em relação Aos integrantes Da Polícia Militar De Minas Gerais O outro requerimento Seja encaminhado Seja encaminhado ao diretor-geral Do IPSM Em Belo Horizonte Pedido de informações Sobre o número Atualizado Em planilha detalhada De hospitais Clínicas Laboratórios Profissionais Pessoas físicas E jurídicas Que prestam serviços Médicos Sempre esteja conosco Aqui Sempre um deputado sério Honrado Combativo E estar sempre aqui Na Comissão de Segurança Pública Nos ajudando Trabalhando Mesmo na Comissão De suplente Agradecer a presença Do Tenente Coronel Russo Presidente da AME Do Sargento Alexandre Rodrigues Presidente da Ascobon Dos Cabo Coelho Álvaro Rodrigues Coelho Presidente licenciado Do Centro Social Dos Cabos Soldados E dos Policiais Militares Que aqui Compareceram Nessa audiência pública Cumprida a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença dos parlamentares Dos convidados Do público presente Convoca os membros Para a próxima reunião Ordinária Determina a nova